No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, desculpa o horário desse vídeo, gurizada, eu acabei tendo alguns contratempos no dia de hoje, não consegui trazer os vídeos no decorrer desse dia e teve bastante coisa aí pra gente falar no dia de hoje, na verdade no dia de ontem né, no dia 1º de julho, que foi na sexta-feira e hoje então, que já é agora o horário que eu tô gravando meia-noite e 17, temos algumas informações, mas a primeira delas, que é a pauta desse vídeo, que é primeiro a chegada né, de Guilherme, novo reforço do Grêmio, novo velho reforço né, um jogador que já jogou aqui no Grêmio, inclusive estava no elenco do time campeão em 2016 da Copa do Brasil, Guilherme está retornando ao Grêmio, chegou hoje em Porto Alegre, ele está hoje, deixou até confirmar aqui a idade do jogador, ele não está, ele não está muito velho não, é 27 anos o jogador Guilherme, que está retornando para o Grêmio e também o Tassiano, voltando de empréstimo, também já está em Porto Alegre, ambos vão poder jogar apenas após o dia 18, que é quando o mercado de transferências aqui, a janela né, de transferências abre, então por esse motivo, ambos os jogadores só estarão aí disponíveis a partir deste dia, 18 de julho, quando abre. O Grêmio tem um jogo no dia 19 contra o Brusque, pode ser que ele jogue, eles possam né, estar disponíveis para, para serem utilizados nesse dia contra o jogo, no jogo contra o Brusque, mas, mas, hoje, foi divulgado por algumas páginas, um vídeo do Tassiano treinando, aquele vídeo é antigo, vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, um golaço, de fato, ele fez um chutaço assim no meio de campo, mas a gente sabe que o Tassiano tem essa qualidade, ele já fez isso, algo parecido, jogando no Grêmio, no Bahia, então ele tem essa característica, ele é um jogador que eu acredito que vai agregar sim, tá gurizada? Eu acho que o Tassiano, dentre as opções que temos hoje, é um jogador de bastante qualidade, tá gurizada? Eu não tô falando que o cara é um craque, nada do tipo, mas ele tem bastante qualidade e vontade, ele nunca pecou tanto, assim, como o pessoal fala. Ele é um jogador que sempre aparecia lá na frente para ajudar, é um cara que sempre arriscava chute, passava e já esperava para receber a bola, é um cara que estava sempre bem ligado ao jogo. Claro que ele não tem, ele não é um cara super talentoso com a bola, não é um cara de alto nível, mas eu acredito que ele tem o que o Grêmio hoje não tem, que é vontade, né, alguns jogadores daquela posição não tem vontade, não tem pique e não tem a metade, às vezes, da qualidade do Tassiano. E o Tassiano juntando aí o pouco que ele tem, que é a vontade, que é a qualidade que ele tem, mano, um pouquinho que ele tem de cada aspecto que falta no nosso time, eu acho que isso aí já agrega bastante, então o Tassiano eu acho que vai ser um jogador de grande ajuda, o Guilherme a gente vai ver como é que ele vai estar jogando aqui no Brasil, ele estava jogando fora, né, não sabemos como é que ele vai voltar, eu acho que ele estava na Arábia, se eu não me engano. O Guilherme, ele estava jogando por último, na Arábia, isso aí, no Emirados Árabes. Não, ele defendeu Al-Faizali da Arábia Saudita e, por último, no Aldafra dos Emirados Árabes, agora peguei aqui a informação. Ele também já atuou pelo Botafogo, pela Chape, pelo Curitiba, pelo Sport, é um jogador que está bem rodado aí, mas que, cara, eu acredito que hoje no time do Grêmio ele possa agregar também, é um jogador que, eu acho que eu já mostrei alguns vídeos dele aqui também, é um jogador que tem bastante qualidade, cara, é um jogador bem agressivo, bem objetivo e que também mostra bastante vontade. Eu acho que tem uma característica parecida com o Tassiano, de ser um jogador com muita força de vontade, que vai fazer por merecer, né, para fazer seu nome. Então, eu acho que são dois jogadores que muitas pessoas não estão levando fé e que podem surpreender a todos. Beleza? Gurizada, o vídeo vai ficando por aqui, em breve eu trago mais, tá? Eu vou trazer outros vídeos para separar os assuntos certinho, porque eu tenho um assunto bem polêmico para trazer para vocês num próximo vídeo aí. Beleza? Um grande abraço para vocês, um bom final de semana. Hoje é dia 2, dia 5, gurizada! Está chegando e é meu aniversário, vai ter vídeo? Eu acho que vai ter vídeo, sim. Especial? Não sei se vai ser especial, mas eu vou trazer vídeo aí para vocês. Então, tamo junto, querendo aí vocês virarem membros, fazer qualquer... Me dar algum presente, qualquer coisa do tipo, mano. Tamo aí, dia 5, meu aniversário. Mandar qualquer mensagem aí para mim também, já. Agradeço demais. Deixa um like, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais, no Instagram principalmente, arroba MarlonNTG. Isso aí já é um presentaço aí para mim. Valeu? Abração, gurizada! Falou! Fui! 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 Fui!